Então levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Geral que tá bebado, geral que tá bebado Fogo no parquinho, manda ela vir no puteiro Manda ela vir no puteiro Fogo no parquinho, manda ela vir no puteiro Fogo no parquinho, bailão só de whisky lança Chama sua mega piranha, bate palma Um palma, um palma, um palma, um palma Então levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Levanta a mão pro alto, geral que tá bebado Geral que tá bebado, geral que tá bebado Fogo no parquinho, manda ela vir no puteiro Pois é fogo no parquinho, bailão só de whisky lança Chama sua mega piranha, bate palma Pau, 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 pau Bate palma Putra Palma 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 Putra